Supere-se! Vem aí a maior corrida de rua do Tocantins. São dois dias de evento com muito esporte e diversão e uma mega estrutura na Praia da Graciosa. Prova certificada com tempos homologados e aferição oficial. Trajeto inovador de luz e mangues a palmas. A maior premiação em dinheiro e com a supervisão dos mesmos organizadores da São Silvestre. Inscrições abertas no site. Participe e supere-se os desafios. Secretaria da Educação Juventude Esportes. Governo do Estado do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto